Olá! Eu sou o Felipe Neto e o ano tá acabando! Essa sexta, essa agora, sexta agora, dia 18. A maior live que a gente já fez aqui no canal de jogo. O último episódio da saga Minecraft, da primeira temporada. Vamos enfrentar o Ender Dragon e tentar conseguir a Elytra, as asas do Minecraft. Então, eu espero vocês. Sexta-feira, às 7 da noite. Se programa e bota teu celular pra despertar, não esquece. E eu tô aqui com o meu Espirro, porque o vídeo de hoje é muito legal. Hoje, eu vou analisar, eu e o Espirro, vamo analisar as maiores burradas que eu cometi ao longo da saga. A equipe de Massamosilis separou os momentos mais burros da saga Minecraft primeira temporada. E eu vou reagir a eles. Eu sendo burro, eu nunca fui burro. Eu tenho certeza que só vai ter mentiras aqui. Mentiras e calúnias, eu vou tirar todas essas mentiras a limpo. Clica nesse Inscrever-se aqui embaixo. Clica nesse Like aqui embaixo. E se você quiser o seu Espirro ou dar de presente pra alguém, o link também tá aqui embaixo. Na descrição do vídeo tem o link da loja, tá? Não esquece de apertar tamanho único quando você for comprar. Senão, não aparece o botão de compra. Tamanho único, aperta em Único. Vamo lá, Espirrão. Vamo analisar essas calúnias aqui. Esses... Esses vilipêndios. Entendeu? Esses... Esses afrontosos da equipe da Massachulera, Alice. Que dia. Primeiro vídeo. Na verdade, é o seguinte. A equipe de Massachupeta, eles separaram muitas burrices. Segundo eles, eu cometi muitas burrices. Então, a gente vai ter 2 vídeos, tá? O primeiro é esse agora, que eu vou fazer. E o segundo vai ser no dia da live, na sexta-feira. Vai sair um vídeo às 10 horas da manhã, vai ser a parte 2 com outras burrices cometidas. E vai ser cronológico. Então, aqui a gente vai ver imagens do início da nossa saga. Eu tô ansioso pra ver isso. Começando pela primeira burrice feita na saga Minecraft. A primeira! Primeira vez que eu cometi uma burrada foi essa. Vamos assistir. Pera aí, botar o fone. Na tela, foi! Tá vendo? Pera aí, pera aí. Deixa eu fazer aqui uns blocos aqui, pelo amor de Deus. Vai com areia mesmo, dane-se. Gente, essa foi a nossa primeira casa, olha! Olha o espaço que foi a nossa primeira casa! Eu nem sei o que que é isso aqui hoje. O que que tem no lugar dessa montanha aqui. Areia mesmo, dane-se. Dane-se, é pela sobrevivência. Não precisa ficar bonito, por enquanto. Não precisa nem de porta, por enquanto. Só precisa não morrer. E pra não morrer, a gente... Ô, idiota! Burro, burro, burro! Só isso? Essa foi a primeira burrice que eu cometi? Eu botei um bloco de areia no ar que caiu? Aí, Espirro! Se o nível da burrice são essas aí, a gente tá benzão na fita. Qual que é o baú? Não é tanta vício aí? Palhaçada? Pera aí, Espirrão. Espera aqui do ladinho um pouquinho. Isso aí acontece, gente. Eu fui tentar botar um bloco dali e eu esqueci que eu tava com areia. E a areia não se sustenta no ar, ó. Quando você bota uma areia assim, ela cai. Ó, a gente... Póin! Ô, idiota! Acontece! Cara, como eu era noob, né? Hoje em dia eu sou um... Professional Minecrafter, experiência. Eu sou veterano no Minecraft. Antigamente, eu achava que eu precisava de uma casa pra sobreviver. É só você botar uma cama em qualquer lugar e dormir. Não precisa da casa. Mas, eu achava que precisava. E aí, eu fiz essa aí, que foi a minha primeira casa. Que saudade, cara. Que saudade. Vamo ver o próximo. O próximo foi no segundo episódio. E o erro foi cavar pra baixo. Eu nunca cavei pra baixo. Isso é uma calúnia, isso é uma afronta. Isso é... Vamo ver. Segundo episódio. Foi nas cavernas o segundo episódio. Vamo ver. Ah, já tô cavando pra baixo, ó. Que... Au! 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 O que eu fiz? Ai, peguei os ferros que eu tinha perdido. Não! Não! Ai, eu morri. Eu vou morrer. Olha isso. Eu não sabia correr. Que susto, mano. Eu não sabia correr, eu não sabia fugir. Eu caí no buraco, morri pros esqueleto bunda. Eu entrei ali, na verdade. Quando eu caí, eu falei já. Eu vou morrer, não tenho o que fazer. Eu não vou nem tentar sobreviver, porque eu sou ruim. E eu realmente era. Sendo que, tipo, na hora que eu caí... Olha ali a quantidade de blocos que eu tenho. Eu tenho sete blocos aqui de pedra. Três de granito. Era só... Na hora que eu caí, é que eu caí. Era só eu pular e botar um bloco, pular, botar outro, pular, botar outro embaixo. Mas, no! 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 Não me veio isso na cabeça. E eu comecei a gritar... E correr, e morri. Em minha defesa, não fui eu, era um guaxinim jogando no meu lugar. Nesse dia, um guaxinim, ele... Comprou uma máscara de Felipe Neto. Cês podem ver que, inclusive, minha cara tá deformada. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é a prova. Olha aqui a prova. Na hora que eu caio, olha a minha cara. Olha a minha cara. Ah lá, lá, lá. Tá vendo? Olha a minha cara deformada. A minha cara não tem essa deformação. Olha aqui, eu vou repetir aqui o mesmo movimento, ó. Aaaaaah! Bota um do lado do outro agora, na imagem. Olha aí. Viu? Não era eu. Um guaxinim comprou uma fantasia de Felipe Neto. Fez cosplay de Felipe Neto e fez esse momento no meu lugar. Eu não cometo erros! Próximo. Foi no episódio 9. Aaaaaai, olha a nossa casa, manoooooo. A nossa casa. Coração tá... Tá quentinho. Com saudade. Olha ali, olha a nossa plantação ali de... De trigo. Tem um Creeper, o Jussara! É, o Jussara e o Jussara 2. É, o Jussara, o Jussara 2, o Tulli e o Loco. Quando eles moravam juntos no cercadinho na frente da casa. Aaaaaah, não, 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 não. Não. Ah, acertei o Jussara! Perdão, Jussara, perdão. Perdão, Jussara, perdão. Perdão, perdão. Quer uma pena? Toma uma pena. Pera aí, pega a pena. Pega, toma. Pena pra você. Toma. Que asmo! Que tacando a pena, a pena não atravessa a cerca. Eu tacava, a pena voltava pra mim. Aaaaaah, Jussara! Olha o Jussara, gente. Nunca mais nós tivemos um cavalo loiro. Foi o único cavalo loiro. Eu me recusei ao longo de toda a primeira temporada... Pegar outro cavalo loiro. Cês não perceberam isso, mas eu me recusei. Falei, eu não vou ter outro cavalo parecido com o Jussara. Em homenagem a ele. Caraca, ele ainda usava armadura de ferro. E eu dei uma flechada nele. Aqui, é esse momento, ó. É porque o Minecraft... Tá vendo como é que ele é bugado? Olha aqui. Olha onde é que eu tô mirando. Tá vendo? Ó lá. A flechada foi ali e a Mojang falou que foi aqui. Acertei, Jussara! Perdão, Jussara, perdão. Perdão, Jussara. Aí fica difícil, entendeu? De você compreender. Então, aonde que eu tenho que acertar? Seu... Ah, não. É outro. Tô muito... Olha, eu... Eu tô muito tocado de ver o Jussara de novo. Isso mexeu comigo. Eu não assisti meus episódios de novo. Eu preciso pegar do primeiro episódio e reassistir a saga inteira. Pra eu lembrar dos momentos, dos grandes momentos que a gente passou junto nessa história. Inclusive, você pode fazer isso também. Né, agora que vai chegar fim de ano. O canal vai ter recesso, o canal vai ter férias. Em breve eu vou explicar pra vocês. Cê pode aproveitar e reassistir a primeira temporada todinha desde o início, que cê já esqueceu de tudo, irmão. Pode ter certeza, cê já esqueceu tudo. Vai ser como se assistisse pela primeira vez. Ai, Deus. O melhor foi tentando tacar a pena pra ele. Quer a pena? Tomou a pena. Pera aí, pega a... Que idiota. Vamo pro próximo. Vamo lá. Ah, esse aqui foi no episódio 10. No episódio 10, eu com problemas em relação a um Jobson. Vamo ver. Ok, espera. Agora tu tem que vir pra cá. Ah, eu lembro desse dia. Eu tava construando... Construando isso. Eu tava construindo a torre de pesquisa e desenvolvimento e a TPD. E eu tava levando o primeiro Jobson pra ser o vendedor, né, que fica trocando com o farmer. Pra poder fazer a coleta dos... Das cenouras e das batatas, das beterrabas. E ele ficou preso, eu lembro desse dia, cara. Foi um saco gravar esse episódio. E eu achei que o episódio tava muito chato, confissão pra vocês. Quando eu gravei esse episódio, que o Jobson não colaborava, eu falei... Caraca, ficou muito chato o episódio. E depois, quando eu assisti... Foi um dos episódios que eu mais ri até hoje. Eu tentando botar o diabo do Jobson no lugar certo. Ele vai virar farmer. Certeza que ele vai virar farmer. Pera aí, deixa eu botar isso aqui, aqui. Vem. Vem pra cá. Para de enrodar, idiota! Vem comigo! Ahhhh! Não quer sair de jeito nenhum. Pronto. Ih, pronto. Ele quer ficar na água, ele quer rodar na água. Parabéns, agora é o seu talento. Você é o giratron aquático! Entra no barco. Como é que eu vou tirar essa profissão dele? Ahhhh, cara, como é que você perde essa profissão? Pera aí. Isso, 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 isso! Não, entra ali! Entra ali, ali é legal! Ali é maneiro! Pra onde você tá indo, cara? Qual que é... O meu ódio é de verdade, mano. Não é não, desferro. O meu ódio é genuíno, cara. Nesse dia eu fiquei muito pistola gravando. Porque eu queria terminar logo, eu queria evoluir, eu queria passar pra frente. Pro próximo desafio, eu não conseguia sair dali. Ai, bons tempos. Bons tempos. Vamo pra mais um. Esse foi no episódio 11. Vamo ver. Episódio 11 na tela, foi! Opa, Golden Apple! Yes! Vocês já me explicaram. Ah, não. Eu já sei o que que vai acontecer. Eu tô dentro de uma pirâmide e cês sabem o que vai acontecer, né? Nesse episódio. Vamo lá. Pra que que serve a Golden Apple? Mas eu não prestei muita atenção, não. Olha isso. Sabe qual foi o erro? O erro foi que eu sou muito burro. Eu não tenho como me defender. Não sei se vocês esperavam uma explicação melhor. Porque olha só, eu só precisava pular nos blocos da frente. Mas eu... Aqui! Só que agora eu tento pular nesse bloco. E é óbvio que eu caio. E aí, eu toco. Não. Não, não! Não! Náá! Náá! Corre, 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 corre. Vambora, Felipe. Vambora, vambora. Não adianta correr, porque quando eu não sabia disso na época, quando seus itens explodem... Cê não consegue recuperá-los. Eles explodiram. Já era. Eles explodem junto com você. E é muito engraçado, porque nesse momento aqui, eu lembro da sensação, ó. Na hora que eu caí e encostei aqui, ó. Não tem muita tensão não. Não! Não! Eu encostei aqui atrás e eu... Durante um segundo, quando não explodiu, eu falei... Mano, eu acho que deu algum bug e eu me salvei. E aí... Não! Não! Explode tudo. E era a coisa mais fácil do mundo. Depois que você encosta nesse botão... Pera que você tem que ser muito burro pra cair nesse botão, porque é só você chegar numa altura decente e quebrar o botão. Aí, eu não... Eu, além de burro, porque você tem que ser burro pra cair no botão... Era só eu sair construindo pra cima, porque ele demora pra explodir. Era só eu pegar um monte de bloco e... Subir o máximo possível. Mas, não fui eu, tá? Não fui eu. Guaxinim. Guaxinim me impediu. Na hora que eu pensei em tudo isso, o guaxinim segurou na minha perna. Por isso que eu fiquei parado ali no canto. Porque tinha um guaxinim agarrado na minha perna. E me prendeu ali. Por isso que eu morri. Próximo. Quando eu conheci o Espirro pela primeira vez... Espirro, você vai ver a primeira vez que a gente interagiu no jogo. Você lembra, Espirro, o que que aconteceu? Porque eu lembro. Cê lembra, né? Eu te deixei pistola, né, Espirro. Ai, meu Deus. Olha só o que que aconteceu. Bota na tela. Já foi. Não, volta aqui. Volta aqui. Eu preciso de você. O Espirro sem coleira, mano. Ele era... Não tinha sido domesticado. Você é razão da... Eu tenho osso! Meu Deus, eu achei que eu não fosse ter osso. Eu tenho osso. Eu tenho osso. Eu tenho osso. Pera aí. Não é cama que ele quer, é osso. Ó, garotão. Quer ossinho? Toma ossinho. Cê quer mais um osso? Ó, eu vou te dar mais um, hein. Tomou mais um ossinho. Pera aí, volta aqui. Eu tô te dando osso, cara. Por que que cê tá virando as costas pra mim, ó? Eu queria deixar interessante domesticar o meu primeiro cachorro. Aí, eu vi um ovo. Aí, eu falei. Será que cachorro come ovo? Vou tentar. Ovo. É o ovo que cê quer? Quer ovo? Só que quando você bota o botão direito num ovo... Você não alimenta a pessoa com um ovo. Você taca o ovo na cara. E olha o que aconteceu. Toma ovo. Ai! Não, desculpa! Não, 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 não! Pera aí, não era pra atacar! Não, não! Que aconteceu? Que aconteceu? Pera aí, pera aí. Espirro, olha você pistola. Espirro, olha! Olha a tua cara! Pistolíssimo! Não! Não fica brabo! Não fica brabo! Eu não sabia que ia atacar o osso em você, desculpa! Toma! Toma! Toma osso! 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 No final, deu tudo certo. Ele parou de me odiar e eu capturei o Espirro. E ele passou a ser a coisa mais importante do nosso ano, né? Eu sei. Olha, eu... Eu... Eu tô ficando um pouco emocionado de rever esses momentos. Tá me dando uma nostalgia muito forte da época que eu gravava esses primeiros episódios. Mas é muito legal lembrar. O próximo aconteceu no episódio 16. Vamo ver. Olha no shopping! Olha o nosso shopping, gente! Aaaah! Volta, 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 volta! Pera aí, fecha a porta, Felipe, senão pode entrar monstro e matar eles. Volta! Aaaah, cai na água! Meu Deus, eu tô apressado! Meu Deus, eu não vou conseguir voltar! Parabéns, Felipe, isso foi muito bem pensado. Cê tá de parabéns, cê não consegue voltar se você cai na água. Sua anta, seu jumento, quadrúpede vertical. Pera, quebra o vidro, inferno! Obrigado! Meu Deus, depois eu conserto. Rápido, rápido, rápido. Aaaah, é pra lá! Tá, tá, pô, caca, caca! Saiu um palavrão sem querer. Ai! Uuuuuh! Que que cê... Que que... Ah, eu lembro disso! O jogo travou, olha isso! Eu fiquei travado no espaço. Que... Que que eu tô travado? Que... Tá... O jogo tá... Aaaah! Não, para! O jogo tá apugado demais! Meu Deus, quase que eu perdi minha picareta. Que que aconteceu, senhor! Cristo! Açaí! Açaí! Eu não sei. Eu não faço ideia. Eu sei que os meus cachorros enlouqueceram. Açaí! Adorei, cara! Tá sendo muito legal rever esses momentos. Eu tô muito feliz com esse vídeo, sério. Nunca achei que eu fosse rever isso. O Espirro e o Cocô ficando juntinhos no barco, olha. Hmm... Hmm... Nem usava shader ainda. O próximo foi no episódio 17. Quando eu estava capturando o meu primeiro panda. Se eu acertar aqui, eu acerto ele? Acerto. Aaaah! Come, bambu! Acertei! Consegui! Consegui! Para de rolar! Para de rolar! Para de rolar! Aaaah, eu lembro. Não, seu maluco! Para! 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 Volta! 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 Ih, pronto. Ferrou. Acabou minha vida. Acabou minha vida. Como é que eu vou levar ele de volta? Vira pra lá pelo menos isso, rola pra lá. Rela pra lá. Agora tu rola, safado. Não! Pra lá! Nãaaaão! Tu vai cair na água, energúmeno! Eu tô rindo porque eu não sou burro. Eu não fiz nada de errado. É porque se eu tivesse pego um bambu na mão, ele tinha me seguido. Mas eu sabia disso, tá? Eu só não fiz isso porque eu queria que ficasse mais difícil. Por isso que eu não peguei o bambu. E fiquei tentando empurrar o panda em direção ao portal, entendeu? Foi só por isso que eu queria a dificuldade. Eu não queria que ficasse fácil. Cês gostam tudo de fácil, de mão beijada, nananá. Mais um. Episódio 24, quando eu cheguei na Woodland Mansion. Que diabos tem aqui, gente? Ah, já sei o que que é. Cara, eu chego na Woodland Mansion, aí eu entro num cômodo e tem lava... Contida por uns blocos de... de... Polish on the site. Eu olhei praquilo e falei, vou liberar essa lava. Mas que inferno, tem uma... uma lava. Solta essa lava. Solta essa lava. Como é que eu poderia imaginar que isso ia acontecer? A gente nunca imagina que isso vai acontecer. Que isso? Que diabos tá acontecendo aqui? O Leonardo DiCaprio passou aqui, mano. Segundo o Bolsonaro, o Leonardo DiCaprio veio aqui. Que festa era essa que cês conseguiram botar fogo em tudo? Fui eu. Fui eu, meu Deus. Foi porque eu liberei a lava. Eu não acredito que eu sou o causador dessas... desses estragos. Deus do céu, olha o que que eu... Não! Em minha defesa, isso não... não faz nenhum sentido. Porque olha aqui, tá tudo pegando fogo lá, né? Mas onde é que a lava tá? Onde que pegou fogo? A lava continua contida por água e blocos de... de... Polish on the site. Onde que pegou fogo? Me fala pra mim. Eu quero explicações aqui na caixa de comentários. Eu leio os comentários, tá? Então, eu quero explicações. Como que daí saiu um incêndio que dominou tudo e... Inclusive, me fez perder muita coisa, tá? Porque tinham vários loots que eu podia ter achado nessa casa. Que eu não achei, porque tudo pegou fogo. Eu quero explicações da minha mesa! Não fui burro, não. Quando a gente vê fogo contido dentro do Minecraft, a gente abre. Pra poder a natureza tomar conta. Eu não tive culpa se a natureza é braba. Ih, derrubei o espirro no chão, tadinho. Desculpa, meu filho. Perdão, perdão. Link na descrição pra quem quiser o seu ou dar de presente pra alguém. E o último que a gente vai ver nesse vídeo. Lembrando que ainda tem mais pra gente assistir. Na sexta-feira, antes da live. Episódio 26. Ah, o Jobson Aquático. Ah, mas aí eu não fui burro, não. Eu nunca fui burro na história desta saga. Olha aí. Ah, não! Eu... Eu acertei o Jobson Aquático sem querer, tentando tirar ele do barco. Tira o Jobson Aquático, não era a minha intenção. Jobson Aquático, vem comigo. Não, espirro, não! Não, espirro! Espirro, seu delinquente! Você matou o Jobson Aquático! Por quê? Eu bati nele sem querer, espirro. O espirro achou que ele era inimigo, porque eu bati nele e ele foi e matou o Jobson Aquático. Em minha defesa... Onde que eu fui burro? O espirro que matou a culpa, não é minha? Eu nunca fui burro na história dessa saga! Quem discorda é hater! Invejoso! Olha, eu adorei gravar esse vídeo. Eu tô... Eu tô bem feliz de ter gravado. Eu vou rever a minha saga, juro. Eu fiquei com vontade de rever agora. Programa na sua agenda. Sexta-feira é o último episódio da primeira temporada. A gente vai ter feito 114 episódios, mais o último, que vai ser a live 115 episódios ao longo desse ano. E se você quer que a gente faça a segunda temporada ano que vem, se inscreve aqui embaixo. Clica nesse like, clica no sininho e se programa pra assistir sexta-feira, 7 da noite. O último episódio ao vivo. E vai lá garantir o seu espirro se você quiser. Estamos na reta final. Se você quiser dar de presente pra alguém ou garantir pra você... Link aqui embaixo na descrição. Beijo, tchau!